O que ferrou muito a minha vida nesse jogo agora é que nosso arsenal está parado por nem sei quanto tempo, sinceramente, nossa pesquisa também está parada, a nossa construção está nerfada em 50% aqui, então está tudo uma desgraça, o negócio não terminou de construir lá, da nave. Está instalado, mas nossa, está demorando muito aqui no quartel, está certo isso? Ah, não, estava mais de 40, está certo sim, é, 5 dias eu tenho outro soldado aqui de boa, acho que está certo. Era para pedir requisição de armadura. Ah, só que ainda não tem nada para pegar, né? E aí, frente, boa noite. Arsenal bloqueado por 27 dias ainda, meu chapéu. Não sabia quantos dias que era. É muito tempo, está tudo travado, velho. O momento que a gente mais precisa das coisas. E as corrupções roxas aqui, Slanest? O resto? O códex tóxicos lá não adianta eu fazer ainda, porque não tem como. Nem sei qual que é que eu tenho que fazer. Ah, esse daqui. É, aparentemente a gente vai encontrar os outros deuses, porque... O códexão de Nervo, Pornos, Slanestes, Inti, não sei o que é isso. Necrosos. Sementes de Mortos. Sementes de Tentaros. Sementes de Doloros e Sementes de Infestos. Ah. Então é isso aí mesmo, velho. Ah, agora está aparecendo os dos outros todos aqui, ó. Porn aqui em cima. Essa aqui, a amarela, seguramente, não sei o que é. E a azul não tem em nenhum lugar ainda. Bom, missão por si só não temos em nenhum lugar para fazer no momento, né. Está tudo... Desligada a parada aí. E esse negócio não vai sair daqui enquanto a gente não fizer a pesquisa do Códex Tóxicos, que vai dar uma coordenada para a gente fazer no meio dessa bagaça aqui. É, praticamente, né, velho. Dá a impressão que tudo aquilo ali foi um prólogo, velho. Dá muita desimpressão. Mas acho que não, é só... Acho que o prólogo termina quando para de... Sei lá. Ah, eu não sei, mano. O prólogo é grande, velho. Tá, vamos avançar o tempo aqui, então. Para os nossos soldados voltarem à vida aí, né. Tá, então agora ela voltou à pesquisa. Finalmente. Nossa, mas a pesquisa está rápida para caralho, né. Acho que hoje eu não posso fazer a outra aí, então. Ah, e cada caminho aqui agora é de um deus específico, parece. É isso aí. Situação é tensa e dramática. A pesquisa está nerfada também? 80%. Por que que está nerfada? Hum. Tá tudo nerfado, tudo bloqueado. Tá uma desgraça a minha vida aqui, velho. Tá aqui que é selo de pureza, minha filha. Que selo de pureza. Selo de pureza? Deve ser alguma coisa de equipamento, então. E aí, Matheus, boa noite, tudo bem? Será que é aqui? Não, isso aqui é a distração. Então eu já tinha. Não sei o que é isso que ela me deu, então, não, velho. Deveria tentar descobrir, mas eu não sei o que é. É, não sei. Pelo amor, ativo instalado. Tem que instalar o cano reforçado pra ele voltar à vida. Tá a promoção disponível? Fotantol. Abre o DATS, são os erros que a gente pode fazer aqui por você. Ahn... Penetre com a armadura. O ataque ignora a armadura e causa dano diretamente ao alvo. Esse aqui é um italia 2 do dano crítico. E depois aqui... Revidar o disparo. Se alvejar por um inimigo, você causa um desculpe de chance de revidar e disparar automaticamente. É bom, hein? Vamos para esse caminho aqui, velho. É, aparentemente dá. Então vamos para... deixa eu ver... Qual caminho que presta mais aqui em cima. A armadura ganha mais 4 de alcance, é interessante. Automático, 100% uso por turno. Quando um inimigo é atingido dentro do alcance da armadura desse cavaleiro, ele faz um disparo adicional, fazendo mais 2 de dano ao inimigo. Não pode ser acionado com sentinela. Caralho, eu vou naquele caminho de cima. Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Ok, agora a gente tem chance de dar um revidar tiro aí. No T20 o par é tipo Skyrim, é tipo For The King. É, não faz nenhum sentido com nenhum dos dois, Matheus. Completamente diferente, velho. Ih, cutscene vai dar merda. Você entrou a cutscene, estamos mortos. Opa, deu mesmo. Opa, deu mesmo. Portanto, é um mistério. Tempo, no あá. Armadura são catastrói. Opoio está spins. Opoio está limpiado! Opoio está lisboa. No isso, não dite. Perish, but are cursed with a blight that molders even into their minds. This one I name Mortis, the strain of death. This noxious mutation annihilates entire populations before tearing the dead from their graves. Here is the Bloom Necrosis, the strain of decay. It binds itself to all things living and mechanical, rotting all it touches. Here we have the Bloom Dolores, the strain of agony. It emits a compound that afflicts hysterical delusions and nightmarish torment on its sufferers. Last and most insidious, the Bloom Tentarus, the strain of growth. This malady corrupts the purity of the human form with powerful mutations. A corrupt gift from the Plague God. Your taxonomy has been enlightening, Inquisitor, but the Bloom continues to spread as we dither in details. We must respond at once. I need the seeds intact for further study. There are enemies here... I don't know if it's the same thing. Here are the two corruptions. What's happening? Vence the mission without the determination. I don't know if it's the same thing. Not everyone is safe for it. Oh, there will be a stay there. I'll be ... outras, mas realmente não tenho tempo. Vamos nessa aqui que está mais perto. 39 concluído, Algorion, opa, agora sim. Projeções iniciais prognosticam um aumento percentual recorrente na ordem de 12.355 na chance de êxito da nossa missão. Um número que talvez pareça inacreditável, mas o Algorion não é meramente uma sala repleta de espelhos. Como o comandante agrava e costumava observar, o maior perigo vem do inimigo que não se vê. É verdade. Eu tenho incríveis seis servidores, o que eu posso fazer com isso? Ganhei um servidor por dez dias. Resultado ainda não é pesado de oito, eu estou com seis. Integridade do casco. Eu queria muito fazer esse terminatus também. Seria bom isso aqui de aumentar a capacidade do quartel. Prognosticar também é muito bom, porque eu posso pegar todos os setores e ficar dividindo a corrupção. acho que eu vou em prognosticar, bem que eu estou quase no limite do quartel. Vou pegar a capacidade do quartel, depois eu pego o prognosticar. harmonizar, a gente pode escolher harmonizar esse daqui do meio, que vai mandar para todos esses aqui em volta que estão com a capacidade de corrupção, que eu estou com um aqui embaixo já diminuindo a corrupção. E aqui no meio é onde está mais zoado, olha o que parece. Então, vamos mandar para cá, olha o que é que eu pego mais... é aqui que eu não vejo que está mais zoado, aqui está dois ainda, ele já está em quatro, então realmente aqui vai ser melhor de usar. Aqui também está em quatro, seria bom usar aqui, velho. Ahn, mas aqui eu pego quantas ramificações? Cinco, esse aqui está dando... seis. Queria moldar esse prognosticar de lugar aqui, velho. Enfim, vamos mandar aqui, harmonizar... Depois eu vejo o jogo... o que eu vou pegar depois. Vamos ver se tem slanash no jogo agora. Ok, não vou fazer essa... sem usar determinação, porque é muito treta, prefiro ficar sem. Embora a técnica de aquisição seria muito bom, mas sem determinação eu perco todas minhas skills para usar, aí é complicado. Tudo tem limite nessa vida, né? Ahn, vamos ver quem eu vou levar. Ah, vou levar eu, que faz tempo que eu estou na enfermaria lá, me fudendo desde aquela missão lá. Ahn, você foi na missão mais recente, Sertosa também, está machucada ainda, não vai nessa. Vamos levar aqui, Matheus, que está machucado por bastante tempo. Reverso foi na última. Vou mandar o Ifrit. E aqui vamos mandar o Arthur o Expurgador com o Interceptor. O Ashimagao. Ah, seu martelo está com você, velho. Ah, nós estávamos com o primeiro. Uma indulgência, talvez, mas isso vai fortificar o espírito de nossos irmãos. Armadura, 2 de PV máximo, 1 de armadura. Ah, eu gostaria, viu? Eu sempre estou lá na linha de frente, me fuderam para curar, né? Como é que a gente faz grind nesse jogo? Não faz. Já viu, no X-Con é a mesma coisa, só faz grind quando aparece missão. No X-Con ainda tinha um negócio que você podia deixar os caras treinando. Mas aqui não tem. Se bem que é melhor deixar para humilizar aquela armadura ali. Não pode usar outra armadura, terminator, né? É, fica com vocês aqui, vai. Eu ponho outra para mim. Você pode usar a armadura terminator? Pode. Então, equipar essa. Está com o Sr. Tosa, mas o Sr. Tosa está descansando, então por enquanto tudo bem ficar com ela. E o Ifra, acho que também consegue usar armadura pesada, né? Não. Mas vamos pegar aqui da velocidade de movimento, se bem que... Um de velocidade de movimento sem ser bom para usar chamas. Só que isso aqui dá mais vida, então fica com ela. Aí eu uso a velocidade de movimento em mim, porque eu alcanço vocês para curar. Tá, arminha de longo alcance, eu estou usando essa aqui já, né? Ok. Aqui eu não tenho outra daquela, então eu não tenho como usar. Vou ficar com essa aí mesmo, padrãozinha. Ah, estou levando a caveirinha, o livro. Acho que vou levar outra caveirinha, só por motivos de não ser o que tem nessa missão. E é isso aí. Ok, não dá para colocar arma corpo a corpo no Ifra, de carma dele ocupa todo o espaço. E é isso aí, eu não vou ter ninguém que ataca tão longe aqui nessa briga aqui. Pode ser um problema. Mas tem um de cada classe, então acho que a gente está bem. Vamos embora. Vamos lá. Tchau, tchau. . 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 Mês que vem eu vou começar em 1, velho, é, caralho, é, mas aí as lives vão atrasar mais, né, porque eu vou sair 5 e meia, vou demorar uma hora e meia pra chegar em casa com sorte, mas eu pretendo continuar, então. Ah não, cê é louco, aí é pra jogar minha minhota, eu já tinha lido o resto. O Astro Militarum está envolvido em uma campanha protrativa abaixo. O Bloomspaw vai ter acesso fácil a biomasia, consumindo-o para acelerar o seu crescimento. Então, nós devemos basear todos os últimos em purificando flames, purificando flames. Ok. Deixa eu dar uma olhada como é que é o mar primeiro aqui, antes de eu sair correndo, né, louco. Ainda tem um negócio lá no final, nossa, que não seja aquele negócio de destruir aquela árvore, velho. É, enquanto destruam a cria da proliferação, vixi, essa missão é treta, mano. Cadê a outra? Aqui. Aqui, essa missão é treta. Aqui, essa missão é treta. Ainda mais se aconteceu igual a outra vez, tem que ativar o grupo, e foi esse mesmo grupo que acabou vindo nesse mesmo tipo de missão, e ativando o grupo junto com a Aquarius que a gente destruiu. Aqui. Ok. Focke-se, como você vai. Agora é hora desse grupo se redimir, né, velho? Em vez de ali. Não dá nem da cara que os caras estão em cima da árvore lá. Sim, comando. Sim, comando. Também gastou dois? Nós somos empurrados. Não viram o reforço todo o turno? Tá bem, então tá. Mas nem comecei o meu... Esse negócio que não é... dá para explodir? Você ganhou isso. Sim, comandante. E uma vez. Eu estou aqui para servir. E o que será feito? O Agile é feito. O Agile é feito. Qual é a sua vontade? Dá para vir aqui também, da outra ali embaixo. Aparte do T20, seu UPA é um full HP imando ou só soma na outra no limite? Não, é full HP imando. É igual subir de leva no... do Skyrim nesse caso. É igual subir de leva no... do Skyrim nesse caso. Se usa para uma poção. O ônibus nos atleta. O ônibus nos atleta! Eu não sei se não é o T20. É igual para a posição. Do Skyrim... O Ígiu nos atleta. Eu não sei o que fazer isso. Sobre! Fale, garoto! Avança com a impuridade! Fale a heretia para a escada! Como que os cara apareceu em baixo? O negócio tava na escada, velho. Regolou. Regolou pesadamente o jogo. Inclusive quando acabasse o overwatch o cara deveria voltar pro cover sozinho. Esse cara tem uma ação pra fazer isso. Dá pra matar esses dois aqui com uma paulada só. O carinha aqui... Dá três tapas nele pra ele ficar... Bom pra tordoar e executar, né? Consegui dar um aqui. E aí, Felipe, boa noite. E aí, Felipe, boa noite. O que é a sua vontade? Sim, comandante. Sim, comandante. A gente pode descer ali, dar dois tapas no cara, né? Teleporto, bato duas vezes. Aí vai ficar em dois o negócio. Posso descer comigo também, fazer isso. Comandante. Talvez... Lançar chamas aqui, eu não sei se mata, né? Dá... Quatro de dano. O bicho tem quatro de vida. Esse daqui. Exatamente. Então, mata esses dois aqui com lançar chamas só. Ficar ali atrás... É o que dá surpresa, eu acho. Não, acho que é do rifle normal. Não dá surpresa, não. Se não matar esse rapazinho aqui também, ele pode aumentar o negócio pra 100% ali depois. Aqueles dois, por enquanto eles estão bem longe, então não é tão preocupação. Então, eu vou fazer isso, eu vou trazer pra cá. Ah, peraí que deu gosto. Está selecionando o lift e foi pro Mateus. Vamos pra cá. Tá, eu tenho que tirar o Mateus daqui. Justa, eu vou... Não importa. É, mas vou... bora eles treinaram... Só, não sei se eles vão resistir... Estou sendo um negócio de resistir a parada, então dá para a gente usar esse daqui, 100% vulnerável. Aí a gente vem aqui e teleporta... Acho que vou pegar o Mago primeiro, se bem que o cara quer lançar chamas. Vem para cá primeiro, então. Na verdade vem para cá primeiro. Beleza. Aí a gente vem para cá. Não queria gastar meu ponto de ação agora, mas provavelmente vai ter que ser um aqui e um aqui. Eu queria muito matar a nossa chama, mas eu vou estar dando para o Mago. Ainda só acerta um, enquanto ele estiver aqui aparece. Então deixa eu fazer a minha ação primeiro, porque eu vou tentar executar o cara lá. Dois pontos de ação indo até lá. Aqui vai dar mais dano desse cara aqui. Talvez com dois ataques milhares eu mato esse Mago. Eu estou aqui para servir. Dois tapas aqui. Oito monstros para atordoar ele, mas não vai dar, né? Qual é a sua vontade? Aqui, comandante! Oito monstros para atordoar ele, mas acho desperdício, porque podem ser situações mais úteis. Mas se eu estiver morto, também não dá pra usar a granada, né? E aí eu vou pedir desperdiciar a ação. Então, dado essa conjetura dos fatos, vamos jogar a granada aqui mesmo. Não é o melhor cenário pra usar a granada, mas, pelo menos eu não percação do Matheus, mata zumbi. Tá, agora talvez eu percação do Matheus, porque eu não sabia que expliquei tudo. Porque o Ifrit gosta de explodir as coisas, eu nunca vi. Tá, se eu vim pra cá eu não pego fogo, então vem pra cá. Aí agora a gente vai usar aqui a mão de martelo. Assim tá o peso do Marcelo. Dá pra vim pra cá? Dá. E aí pega um full cover ainda. Aqui você não vai tomar tiro, né? E aí? 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 O sistema da ressurreição. O que que eu posso fazer aqui? Ao seu serviço. Você mata esse cara na porrada só. Se você usar ofensiva, mata, né? Você não ativa o Overwatch dele indo pra lá, né? Mas você caça 2 pontos de ação pra fazer isso, velho. Esse trechinho. O que que ajuda a destruir esse emblema aqui, velho? Será que vai nascer um bicho aqui depois, velho? Não pode ser isso, velho. A sua permissão. Sim. Poderia vir pra cá e dar mais um tiro no cara de lançar chamas. Acho que é melhor a ação a se fazer. E se eu atirar dali, eu vou tomar dano. Para os titãs! Você vai curtir. Vai reviver os guerreiros do caos? Encontrar, angre. É pouco mais pecado tudo. Eu vou lutar. 5 1 No lado O que é a sua proposta? A pior missão até agora é essa de pegar esse negócio, não é de fazer coisa da proliferação aqui Pior que eu vou ter que deixar uma transposta se eu quiser desarmar esse negócio nesse momento O cara falou que ia gastar duas, gastou uma no final das contas Então tá bom, né? Acho que eu vou ter que jogar essa cura aqui Do crânio O Matheus tomou muito tiro Minha raça está restaurada, irmão Eu vou dar uma raça pra cá, caso Aquele cara venha pra cá Vou colocar o Matheus aqui E vamos ver o que que sai dessa brincadeira agora Ele tá difícil chegar na parada E a planta parece que ela da tira é igual um morteiro Ai é foda, o cara voltou Descobriram a fraqueza Descobriram a fraqueza Tá, quem que é o cara que tava machucado? É o que tá aqui atrás, né? Ele tá com um ponto só de... De negócio Então eu posso ir lá e dar dois... Eu preciso dar um tiro nele E aí sim eu consigo executar ele depois E aí sim eu consigo executar ele depois Então me coloca até aqui E aí sim eu consigo ver Auldir E o Panta desgraçado, caralho Atira aqui Vem aqui Ah... 3 pontos aí vai tudo a ele, mas... É o Panta dejuda Pera lá, tem algum cubo aqui em cima nessa parte aqui da frente? Aparentemente não. Então vamos teleportar para cá mesmo. Vou untap. Atornamento. E agora, executar. Se meio que calma antes de executar, agora não dá para fazer mais, então executa. Ah, nós somos o Hammer. Ok, aí dá para vir aqui agora com o Matheus e dar uma porrada nos caras aqui. Prazer o Emperor. Eu vou te dar muito tempo. O que é a sua vontade? Atornamento. Eu vou ter que correr com ele para cá para destacar fogo novo depois. Estou aqui. E tentar jogar nossas chamas agora. Vamos ver. É tiro armadura, mas não dá dano nenhum. Só se a gente usar o Vulnerável de novo. Ainda dá para tentar pegar a planta ali também, talvez. Só que só dura um turno também o Vulnerável, né? Enfim, usa aí o Vulnerável. É, ela é imune. Bom saber. E aí, joga no Surge que vai dar um pouco de dano agora com o Vulnerável. E aí, joga no Surge que vai dar um pouco de dano agora com o Vulnerável. Ok. Eu tenho que arrepender. Eu tenho que arrepender. Eu tenho que arrepender. Eu tenho que arrepender. Você está pronto? Ah, legal. Eu não sabia que passava os pontos de ação. Porque o Matheus por exemplo, ele não tinha feito nada ainda, né? E aí ao invés de ficar com 3 barra 3 pontos de ação, ele está com 4 barra 3. Eu sempre tenho medo de não gastar os pontos antes. O cara não conseguiu fazer o ponto. Por isso que o Rift sobrou ponto também. Sim, comandor? Legal isso. Pera, qual pixel comandor você tem que bater? Não, vai aqui mesmo, velho. Vambora. Death to the enemy. Taste my fury. Ah. Eu estou gerando uma velha dessa preta. Dessa preta. Devear. Eu tenho medo que essa prata possa fazer minha pessoa agora. Dessa preta. Devear. Estou acertando. Apoio. Não é um desgraçado. Pelo menos os tentáculos menores aparentemente não atacam de longe. Só essa maldita aqui mesmo. Me engane. Você usa isso. As suas ordens? Deixando! Eu estou aqui para servir. Tem lugar que dá para usar o nosso favor aqui no ambiente, né? O negócio já vai chegar a 100% para a sua turn de qualquer dia. Então... Tá, ela não sangra. Oxi! Hã? Oi? Alô, alô, alô! O que aconteceu? Alguma coisa eu não entendi aqui, velho. Por que você atirou? O que? Acho que o dele deve ser ao contrário. Deve tomar o tiro para uma olhada certa. Tá, isso é bom. Não é um rumo. Abra o inimigo. Atire o império. Precisa mais f relationship. Vai parar 2... 2 marteladas no negócio ali. Primeiramente, bate com a espada. Feito agora! Veja a chance! Aplausos Aplausos Podia matar as menores também Aplausos 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 Vou te mostrar a fúria Aplausos 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 Minha força me errada Pronto para servir Aplausos 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 Os inimigos destruídos! Sim, comandante. Estão prontos. Você vai morrer. Amém, irmãos! Estão prontos. Onde está outro negócio? Onde está lá para trás? Destruir um foi esse inferno todo. Está aqui. A gente teria que passar... Por aqui. Talvez passando por baixo seja mais seguro, porque menos chance de encontrar o grupo de inimigos. Está tudo para cima. Ao que parece. Vamos tentar. Ele está falando do arp de tormenta. Não era esse aqui não. Vamos sair! Mais um turno de pesteada. Quantas coisas que eu posso usar na batalha? Enquanto tiver pontos de ação? Aparentemente... Eu tenho dois ainda. O que é o seu poder? Vou até dar uma volta em tudo aqui. Vai demorar um bocado, mas... É o jeito mais tranquilo e seguro de fazer. O que é o seu poder? É, esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei sobre o seguro, porque... Segurança nunca foi uma opção. Não. Talvez passando reto por essa casa então. Com risco de ficar no meio de dois grupos. Porque tinha um que estava aqui dentro. Com risco de ficar no meio de dois grupos. Com risco de ficar no meio de dois grupos. Vamos ver. Caralho, mano. Os caras estão patrulhando muito bem, velho. Esses inimigos são real, velho. Se eu for por dentro da casa... Se essa patrulha descer ia ser muito bom pra mim, velho. Talvez não, porque ia me revelar, mas... Ah, essa aqui tinha que subir, velho. Se essa patrulha subisse... A gente estava muito bem. Vamos por aqui, velho. Vá encontrar também o... O próximo negócio que eu poderia fazer... É focar todo o meu dano nele. Assim que eu encontrar a parada, ataca tudo. O melee, o caralho é 4. Só que aí depois, pra ir embora, demora pra pegar esse turno. Normalmente. Aí, a gente ia se ferrar. Aqui é o comandante. Pega esse futuro aqui. Ainda não revelou ninguém. Bom, eles estão indo pra lá. Isso é bom. Tá aparecendo certinho que eles estão indo pra lá. Se eles forem pra lá... A gente pode passar correndo aqui... E seguir nosso caminho até o objetivo. A gente não precisa matar todos os inimigos. A gente não está jogar nele. No meu caminho. Lembra do mosquito? Não... Dolmar, eu estou aqui para servir. O Emperor protege-se. Os inimigos estão aqui, prontem-se seus sons! Maravilhoso! Overwatch! Aqui é um bom lugar! Meu Deus! Cara, sinceramente estou pensando muito em correr para o objetivo. Minha espalda é a sua! A sua comandante! Ah, me cheirou nada! Acho que eu vou ali tocar fogo em tudo, velho! Acho que eu pego todo mundo! Gente, pera aí, deixa eu ali pegar um Pregnights aqui. Ah, pera aí, esconder a prévia do jogo aqui. Ai ai, então, como eu estava dizendo, estou pensando em tacar fogo em tudo, velho! E correr para o objetivo! Não posso perder tempo com esse bicho aqui, velho! Ele tem 5 de vida! Quanto de dano que dá esse negócio aqui? O dano está baixíssimo, velho! Por que está tão baixo o dano? Não apliquei em chamas, mas... Sim, é o seu serviço! Eu estou aqui para servir! Eu estou aqui para servir! O cenário perfeito de um jogo desse! Aqui! O que é a sua vontade? Ah, vamos ver o que dá, velho! Eu não quero! Olha! Que incrível! Acredito ao inimigo! . . . . . . . . . Ai meu deus! Apenas ódio. Só falta, vinha o outro ali agora também. Apenas ódio. Para o Imperador. A guerra resiste a minha vontade. Isso será feito. O lugar possível de ficar é aqui, velho. Não matou, velho. Mas os ataques que ele podia dar ser o menos pior. Ih, rapaz. Gostei de ser não. Tem uma estátua ali dentro que eu podia derrubar neles, mas eu sinceramente não vou nem lado. Muita! 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 Arma melhor é uma coisa de segurar uma arma. A dor está dentro de mim. O que é a sua raiva? Sim, camarada. Essa estátua dá 4 de dano a todo mundo, ou alguma coisa assim? O que é a sua raiva? Só que a única arma melee que tem é a minha. Aí eu precisaria chegar até aqui para dar um tiro. Aí eu acho que eu consegui derrubar esse ata para cá e matar esses dois. Aí eu acho que eu consegui finalizar aquele cara ali com a investida força, né? Por que eu tinha investido a força e não está dando dano nenhum? Não sei. Ou é porque eu estou sem pd? Sei lá. Mais ou menos eu tenho que precisar curar o Ift, porque ele está com 4 de vida e está empesteado. Se eu curar ele, ele vai morrer. É, ele não morre, mas... Está zoado o negócio aqui, velho. Eu estou aqui para segurar. O Cranho é de cura, eu não consigo usar mais. Eu gasto sempre com todos os meus pontos. O seu comandante. O que é a sua raiva? Estou pronto para servir. Essas raízes vão te curar. O meu foco não errou, cara. Eu estou com medo dessa explosão. Eu não sei só nesse grupo que está aparecendo, velho. Eu vou fazer o seguinte. Vem para cá, Matheus. Vem para cá, Matheus. É sério, Cristiana, não consegue. É sério mesmo. Inscreva-se Ignatius Sim, comandante? A sua serviço Lá! Que possa ter ali para frente Que eu não quero nem ver ainda Talvez da janela eu consiga fazer isso Acho que está dando visão quando aparece a estátua Só que eu vou ficar exposto e tomar um tiro de graça é foda Focus As suas ordens? Sim É melhor que essas chamas em área Só que se eu vim para cá, aquele cara vai me acertar ali do lado Deu seu full life O Matheus Ter vindo aqui não vai adiantar muita coisa Porque ele não vai chegar ali em um turno para bater naquele cara ali Mas acho que eu consigo usar a armadura e... Tancar o tiro daquele cara ali Então vamos vir para cá Onde eu vou ter visão da estátua Deve ir para lá Indem que eu vou ter medo Vamos lá Vamos agora Assim, comandante Você vai ter Justiça! Como você comando Cara, sei lá que porra de bicho é esse Roubou Algo me diz que você me mata Porra O bicho em um turno atirou o canhão que ele Programou no turno anterior Atirou em mim e programou de novo Não sei se eu vou conseguir zerar esse jogo não Vou falar para você Isso é uma missão normal, não é nem de história Só uma missão normal O negócio é realmente foda Qual é a sua vontade Qual é a sua vontade Deixe-me Estou aqui para servir. Sim, venha. Descobre-me. Qual é a sua vontade? Como você vai. Abre o fogo. Feito. Sim, senhor. Nenhum demônio vai evitar seu destino. Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? DALMAR Com uma criação. Minha vontade é feita. Minha vontade é feita. O cavo não pode se mover. Preciso pegar essa parada aqui de qualquer jeito. Esse é o objetivo. Dá para dar mais um ataque ainda. Ele só tem armadura só esse puto. Sinta o peso do Marcelo. De novo. Se você explodir, filha da puta. Eu ia xingar até a quinta geração da família dele. Abre o inimigo. Abre o inimigo. Sim, senhor. Abre o inimigo. Aqui. Valkus. Como você vai. É, eu vou fazer isso. Vou curar você aqui agora, que você está com menos. Será que eu só tenho mais uma cura, velho? E é isso. Quem morrer agora, não há nada que eu posso fazer, velho. Abre a minha vida está regrada, velho. Abre a minha vida. Abre a minha vida. Abre a minha vida. Eu estou com uma cura. Como você vai fazer, velho. seu comandor Pode esperar que eu não vou avançar agora não Quer que os caras ficam campeirando a planta lá Vai se fuder Só derrota Tomara que ele tire só o máximo e não o atual Tomara que seja só o bicho melee Boa parte parece que é Meio rápido Meio rápido Unique-me Eu tenho 4 vezes que não tem mais nenhum bicho no mapa, porque a gente matou o mapa inteiro, poderia dar a volta aqui também, mas acho que eu vou esperar eles virem pra cá. Eu vou esperar? Porque se eu ficar muito perto a planta vai me acertar. Parabéns, você destruiu seu cover. Parabéns. Eu pedi pra você subir aí pra ficar no cover e você destruiu seu cover. Parabéns. Realmente soldados extremamente treinados aqui, velho. Parabéns, vamos aplaudir o profissional aí, velho. Só acabaremos com os melhores dos melhores aqui. A melhor equipe. É Dark Cover em... Sim, senhor. Dark Overwatch em full cover, subvention, funciona. É o que eu tô vendo. Aqui é bem melhor. Dark Overwatch em full cover, subvention, funciona. E você vai abrir, velho? Que legal? Que legal? Depois de baixo, senhor. Que legal? Aqui em geral, a minha última ação desses bichos.. Eu quero estar mais andando no Overwatch. Vamos torcer para que dê certo. Finalmente se viro! Desgraça! Fico! 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 Apenas um desgraça! Destrói! Fico! Mania de tacar fogo nas coisas! Fico! 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 Ignatius! Fico! 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 Ganhamos ponto de... E.D. aí sim velho! Aí eu gosto! Teleportation! Fico! Olá! Fila da puta! Ui! Ah! Cato! Meu focus me falha! Eu sou o Imperador! Pronto para servir! Tem um caminho que a gente não passa pelo fogo? Aqui, ó. Não, pera. Depois daqui não tem como passar por lugar nenhum. Ahn... Seria uma boa hora pra poder destruir a parede aqui se desse. Vou ter que dar a volta, velho. Aqui, comandante. Não vai dar a volta, vai ser muito arriscado, velho. Sim, comandante. Minha arma é sua. Não vai chegar lá, não, velho. Esse daqui também não chega, não. Qual é a sua vontade? Custa ação, velho. É isso que custa. Qual é a sua vontade? Onde? 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 Tem um pouco estourado. Tem um pouco estourado, tem um pouco estourado. Tem um pouco estourado. É. A gente vai ter que dar a volta, velho. Onde? Não temos. Onde? 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 Quem é você, amigo? Ah, você tá brincando que tem um cara vivo aqui ainda. E eu achando que tinha matado todo mundo. Tá surgindo carinha do nada aqui. Ah. Mas ele é mais crítico? É isso aí? Ahahahah! Ahahahahahah! Ahahahahah! Ahahahah! Ahahahah. Ahahahahah. Ahahahah! Ahahahah! E aí é foda, velho. O fogo me fodeu muito, velho. Me enlheça. Faça o seu comando. No caminho. Glória a Zyphos! Seu comando. Seu comando. Seu comando. Seu comando. Seu comando. Seu comando. Eu sou o Zona. Fire agora! Você! Advantando! A guerra resiste a minha vontade. O Aegis é imperdível. A melhor coisa que podia ter vindo para a nossa squadron inteiro veio, reduzir o dano melee. O Aegis é imperdível. O Aegis é imperdível. Eu quero tocha para a sua 아이�idade. O Aegis é imperdível. Estou com medo de juntar os dois ali e acabar fazendo os dois tomar a skill da planta. Eu estou aqui para servir. Aqui é o comandante. Estou acertando as duas. Fire agora! Amplificada! Amplificada! Abraça-me! Forradão! Daqui não temos visão da planta. Vou ter que vir até aqui então. Deixando rapidamente! Não é que ela morre na venena, senão vou morrer agora. Isso! Boa! Não, ela foi para outro lugar, tá bom. Se ela tivesse acertado o outro ali, ela tinha caído. Filha da puta! Reloaded! Estou pronto! Estou pronto! Crítico! Toma a desgraça! Uuuu! Yeah baby! Matei o mapa inteiro, mas deu bom. Caralho! Boa! Boa!